Vou falar-te de amor Quero contar-te o que sinto Meu coração encontrou O seu par favorito Tudo o que desejo para mim É ter-te a meu lado Tudo o que desejo para ti Viveres num mundo encantado Vou amar-te internamente Vou cantar-te para sempre Lindas histórias de amor Vou marcar teu coração Vou lutar por essa paixão Quero-te só para mim Meu amor Vou falar-te de amor Quero contar-te o que sinto Meu coração encontrou O seu par favorito Tudo o que desejo para mim É ter-te a meu lado Tudo o que desejo para ti Viveres num mundo encantado Vou amar-te internamente Vou cantar-te para sempre Lindas histórias de amor Vou marcar teu coração Vou lutar por essa paixão Quero-te só para mim Meu amor Vou amar-te internamente Vou cantar-te para sempre Lindas histórias de amor Vou marcar teu coração Vou lutar por essa paixão Vou lutar por essa paixão Quero-te só para mim Vou amar-te internamente Vou cantar-te para sempre Lindas histórias de amor Vou marcar teu coração Vou lutar por essa paixão Quero-te só para mim Meu amor Meu amor Minha santa Me ajude do teu altar É consigo que eu gosto de conversar Vestido de branco Vestido de branco E com terço na minha mão Rezo com toda a convicção Abençoei o mundo Minha mãe Senhora da Fátima Rainha dos inocentes Abençoei os imigrantes Vós Tais-me a força e a coragem Quando eu sigo de viagem Parabéns ao destino chegar Senhora de Fátima, a minha proteção A santa que viaja junto ao coração Ilumina o meu caminho Senhora de Fátima, protege a quem quero bem Pois só assim eu fico sem, sem preocupação Minha santa, me ajudo do seu altar É consigo, eu gosto de conversar Vestido de branco e com o terço em minha mão Rezo com toda a convicção Abençoei o mundo, minha mãe Senhora de Fátima, rainha dos inocentes Abençoei os imigrantes Voz, arma-força e a coragem Quando eu sigo de viagem Parabéns ao meu destino chegar Senhora de Fátima A minha proteção A santa que viaja junto ao coração Que ilumina o meu caminho Senhora de Fátima Protege-te bem, protege a quem quero bem Pois só assim eu fico sem, sem preocupação Senhora de Fátima A minha proteção A santa que viaja junto ao coração A santa que viaja junto ao coração Que ilumina o meu caminho Senhora de Fátima Senhora de Fátima Protege-te bem, quem quero bem Pois só assim eu fico sem, sem preocupação A santa que viaja junto ao coração O meu ouvido Coisas que eu não vou esquecer E provoca os sentimentos Que eu não consigo dizer Que o meu dia É um céu azul O sol a brilhar Onde tudo o que eu desejo É um minuto para te olhar E o tempo passa Não consigo perceber Sinto que entre os dois Só é um a querer Mas de verdade É isto que fico a pensar Tu só queres uma noite mais Tuas palavras ficarão manais Tu só queres Meu corpo no teu Eu gosto do teu corpo no meu Mas no final quem sofre sou eu Tu só queres Meu corpo no teu Eu gosto do teu corpo no meu Sou louco por ti amor E o tempo passa Não consigo perceber Sinto que entre os dois Só é um a querer Mas de verdade É isto que fico a pensar É isto que fico a pensar Tu só queres uma noite mais Tuas palavras ficarão banais Tu só queres Meu corpo no teu Eu gosto do teu corpo no meu Mas no final quem sofre sou eu Tu só queres Tu só queres meu corpo no teu Eu gosto do teu corpo no teu Eu gosto do teu corpo no meu Mas no final quem sofre sou eu Tu só queres Meu corpo no teu Eu gosto do teu corpo no meu Sou louco por ti amor Ou o teu 함 Eu gosto do teu corpo no teu Eu gosto do teu corpo no teu